Boa tarde, gente, mais uma vez. Boa tarde. Como vocês estão? Boa tarde. Boa tarde. Bom, como todo início de palestra, a gente vai reforçar alguns informativos. Bom, o primeiro é para vocês compartilharem esse live com seus amigos e com seus familiares, para que eles possam conhecer mais um pouco do curso que vocês estão começando a fazer ou que já fazem. O segundo aviso é sobre os trotes solidários, que a gente está fazendo essa campanha, nesse período, que é doação de sangue. Se você for doar, tira uma foto, posta lá no Instagram e marca a gente. Se vocês quiserem doar também para o amigo, já sou... Exato, era o ponto que eu queria falar. É só marcar a gente lá. A gente, vocês dizem do endereço, a gente pode fazer a pergunta de vocês. Não sei se eu vou dar a pergunta. Tá duplicado, eu sou? Tá duplicado. Certo. Tá duplicado. Enfim, a gente vai até a cara de vocês e pega, principalmente se for lençol, agasalha, essas coisas que nessa época a gente está precisando muito. E é só falar com a gente pelo Instagram ou pelo... Pelo de e-mail da gente também. Aí, nosso Instagram é esse aqui, que eu vou deixar aqui embaixo. Aqui. E, lembrando que, para receber certificado da Semana de Acolhimento e Entregação da Biologia, será acessado, acessado pelo menos 10 formulários de presença, certo? Então, não adianta vocês dizer, ah, mas... Putz, eu tava, não sei o que lá. Não, acho agital, não realmente quem tá, não analista. Isso é certificado, vai vir de acordo com as horas que a gente mesmo organizou. E, outra vez, esse formulário vai ser fixado no chat e vocês preencham com o mesmo e-mail que vocês fizeram a inscrição. Que é bem necessário, eu acredito que vai ser até o institucional de vocês, mas é isso. Eu vou colocar para o professor agora para apresentar a palestra dele, se ele estiver pronto. Yes. Oi, tudo bom? Oi, Juliana. Oi, tudo bom? Boa tarde a todos, boa tarde. Primeiro que eu agradecer o convite para fazer essa palestra hoje. Então, eu me alegro, em princípio, mesmo se eu não, eu já falei isso para a Stephanie, e, atualmente, eu sou no modo de férias, eu não sou muito motivado para trabalhar. Mas uma palestra dessa sempre é interessante, é boa. Eu posso um pouco explicar que eu trabalho e talvez ter interesse pelos estudantes, pelos alunos, com vocês, e também isso é um pouco um apoio para popularizar conhecimentos ou resultados do meu grupo de pesquisa. Então, eu me alegro realmente que vocês me convidaram e me daram essa oportunidade hoje de falar aqui, bem bacana. Então, hoje na tarde ainda eu fiquei sentado, desde uma hora até agora eu preparei uma coisa, eu preparei uma forma de data shows, são alguns slides, né, que quero mostrar para vocês já no início. Primeiro, quantas pessoas temos agora online? Quantas? Não, eu tenho 43. 43, tá. E mais agora, eu tenho 43 pessoas. Bom, então, talvez um ou outro de vocês vai ser novo, né, começar agora de estudar biologia, tá, vamos ter alguns iniciantes, e é importante que me apresentem primeiro um pouco. O meu nome é Matias, né, Matias Vela, e eu sou alemão. Eu cheguei aqui no Nordeste do Brasil em 2005, e desde 2008 eu sou professor, pertenço ao Corpo Docente Permanente, né, da UEPB, e dentro da UEPB é o Departamento de Biologia, eu sou um dos professores de genética. Então, eu ensino genética, biologia molecular, às vezes, falamos relativamente raro, e principalmente eu ensino na biologia evolutiva, essa evolução, né, isso é o meu cavalo-pão, né, mas esse semestre, por exemplo, eu também vou ensinar biologia molecular no curso nocturno, tá. Então, isso é minha área, eu fiz mestrado e doutorado realmente em genética, genética animal, não genética humana, genética animal, e me especializei também em zoologia e um pouco em química orgânica na época, tá. Além disso, eu pertenço ao Corpo Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação de Saúde Pública, tá, e lá em Saúde Pública eu oriento alunos que vêm de diferentes áreas, principalmente da enfermagem, mas muitos estudantes da enfermagem, alguns da fisioterapia, alguns biólogos, né, e às vezes eu já tive também mesmo estudantes de mestrado que fazem psicologia. Então, eu tento sempre, eu tento de integrar alunos da graduação no meu grupo de pós-graduação, PIBIC, TCC, eu tenho atualmente três alunas que fazem TCC, eu tenho uma única aluna que faz PIBIC na isla, que trabalha em laboratório, também um, já, em laboratório, atualmente nada por causa da pandemia, mas que trabalha hoje no laboratório, aí Brigitte, Brigitte é uma outra aluna que faz TCC, também trabalha no laboratório, mas atualmente tudo no laboratório é parado, né, é tudo em sílico com dados, né, no computador e tudo isso. Então, Alemanha, né, eu acabei de ver uma vez, eu vou mostrar isso para vocês, de onde eu venho, sharescreen, 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 nao, eu tô em às vezes, eu vou comprar comprehensiveใชh, sustaining fast né, é capaz de ser mas boa dia, então, eu vou comprar allt ils se Filip para menud, O melhor. Ok Um momento Vocês podem ver Minha tela agora Dá pra ver Ok, agora Vocês conseguem ver Minha tela Sim, né Dá pra ver Sim, professor Dá pra ver Ok Ok Eu venho daqui Eu venho de Baden-Württemberg Isso é Alemanha Isso é meu estado De onde eu venho É praticamente o sul Sul-este da Alemanha Este Des estado Baden-Württemberg É Bavaria No norte é Hessen I Rheinland-Pfalz Então ele tem fronteira Com três outros estados E No sul De Baden-Württemberg Começa a Suíça Isso mesmo é um Um gradiente linguístico No sul da Alemanha Lá nessa região aqui Perto de Basel Uma cidade bem no norte da Suíça Se fala muito parecido Com o sul Dessa parte do meu estado Mas adicionalmente Nós temos uma fronteira Aqui relativamente longa Com a França Aqui é o Alsace Onde a maior parte das pessoas Fala francês E alemão Mas a fronteira Aqui entre a Alemanha E a França É principalmente o Rio Reno O Rio Reno Que passa aqui Que sai do Lago Constância E passa aqui Então Isso por exemplo É uma coisa que eu tenho saudades Essas paisagens aqui Que vocês podem ver Essa foto Por exemplo Uma Paisagem com árvores de frutas Com cerejas Por exemplo Pegamos Pegamos Aqui por exemplo Isso é uma Uma paisagem Também com árvores de frutas Árvores de frutas De maçã E de outras coisas No outono Quando todas as folhas Se tornam Vermelhas E amarelias Temos muito campo aqui Muito campo aberto E de fácil acesso É muito acessível Você pode fazer passeios Fazer caminhadas E você pode Aderrobar a maçã Se a maçã Está aqui no chão Frequentemente Ninguém pega Ao outono Você passa lá Pega a maçã Limpa um pouco E come diretamente Você pode realmente Pegar Pegar a maçã Diretamente E simplesmente comer Isso é Muito legal Porque frequentemente Essas regiões Como árvores Árvores frutíferas São particulares Mas elas normalmente Não são sacadas Frequentemente Como aqui Você tem Campo Árvores frutíferas E aqui começa Por exemplo Floresta Diretamente E tudo bem aberto Então eu venho Dessa cidade Aqui Aqui é o centro Dessa cidade Bacnan Bacnan Aqui Uma imagem Vamos voltar Para cá Para fazer algo maior Isso É o centro Lá Isso realmente São vigas Essas casas Não são Isso não é artificial São realmente casas Que tem alguns 100 anos Isso aqui Por exemplo Esse edifício Que vocês conseguem ver Aqui no centro Deixa eu fazer isso maior Dá para ver Para ser maior Aqui Essas Essas Casas Aqui Essa é a prefeitura Da cidade E essas Casas Têm 400 500 anos São realmente Velhas São vigas Enormes Isso Isso é A coisa Que vocês conhecem Do shopping Do shopping Do alemão Ele tem isso Como colissa Ele fez isso Mas isso é artificial Porque a casa Não foi construída De vigas Essas casas Que vocês podem ver Aqui Nesse centro Da minha cidade Natalina Isso são realmente Casas Que são velhas Que são feitas Com vigas E entre as vigas Você tem barra Barra Como lama Barra Misturado Com Grama seca Para fechar Praticamente Isso é o material E essas casas São muito resistentes E demoram muito tempo Tá Então Eu estudei Em Tübingen Isso é Tübingen Tübingen É super bonito É muito Muito bonito Tübingen É uma cidade Estudantil 25 mil estudantes Moram em Tübingen E no redor É uma das grandes Grandes universidades Essa universidade Foi fundada No século XV 1480 Mais ou menos E quando O duque Que dominou Praticamente Essa região O duque De Wurtenberg Se tornou Protestante Luterano Então Tübingen Se tornou Protestante Luterano Isso se tornou Então Uma universidade Que formou Que teve Até o século XIX E mesmo depois Como Obrigação Principal A formação De teólogos Protestantes Luteranos Então Isso se tornou Bastal Protestante Luterano Isso também É super interessante Porque Só 30 Km Dessa cidade De Tübingen Agora Eu saí É Isso é O centro Histórico De Tübingen Aqui 30 Km Dessa cidade É O local Rottenburg É O local De um bispo De um bispo É uma região Católica Mas isso Praticamente É no limite De uma região Protestante No meu estado É como isso Que a norte Do meu estado Aqui Essa região Aqui É protestante Mais ou menos Até Stuttgart E o sul A parte Embaixo De Tübingen Para lá É tudo católico Então é subdividido Aqui a maioria Das pessoas Até hoje Católico E no norte A maioria É protestante Luterano E Tübingen Realmente É Tem uma grande Faculdade De teologia Luterana Mas hoje É uma universidade Supermoderna Bem bacana Com muitos Estrangeiros Também Dos Estados Unidos Da China Tem muitas Instituições Tem uma Grande Clínica Também Clínica Que coopera As clínicas Lá Coopera Intensamente Com as universidades Por exemplo Muitos biólogos Lá Que fazem TCC Ou que fazem Mestrado Ou Doutorado Fazem isso Na clínica Na medicina Em departamentos De Clínicos Cancerologia Ou outra coisa Ou clínica Dos olhos Ou clínica Da pele Em cooperação Com a universidade Um professor Da universidade Orienta Mas manda o aluno Para um departamento Onde ele vai Fazer A pesquisa É um clima Fantástico Um clima Super acadêmico Muita coisa De graça Muitos interessantes Palestras Que se podem assistir Na noite Que são abertos Que são ao público É uma coisa Bem bacana É um típico Uma cidade Universitária E com muitos Estrangeiros E muitas oportunidades Também para Estudantes Estrangeiros Para estudar Para fazer Pós-graduação Ou graduação É bem interessante Então em Tübingen Também encontra-se Curvec Curvec É uma das Empresas Das poucas Empresas Do mundo Que domina Realmente A geração De mRNA De vacinas De mRNA Verdade É como isso Curvec Que foi fundada Por um biólogo Em Tübingen Gerou A primeira Vacina Comercializada Baseada Em mRNA Isso é de Curvec Isso foi uma Vacina Contra raiva Rábia Animais E Curvec Também tentou Agora de fazer Uma vacina Contra Covid-19 Mas ela foi Feita Contra A forma Original E não é Muito Eficiente Contra As formas Mutantes Mas eles Continuam A pesquisar Então a Curvec Juntos com BioNTech E Moderna Nos Estados Unidos Isso são Realmente as Três Empresas Empresas Alemães E Empresas Nos Estados Unidos Que atualmente Têm o Conocimento De Fazer Vacinas Baseado em mRNA São os únicos Outros Países Não têm Esses Conocimentos É complicado Você precisa Aproximadamente 270 Componentes Orgânicos E anorgânicos Para gerar Uma vacina De mRNA E isso Não é fácil Mas eu espero Que eles Vão espalhar Os conhecimentos E que isso Também se Podem fazer Em outros Países Até a Tentativa De fazer Isso Em África E América do Sul E Ásia Também Em verdade Eu queria Hoje Fazer Uma palestra Sobre vacina De mRNA E outras Aplicações De mRNA Mas Eu tive Uma conversa Com o equipe Que organizou Esse evento Aqui Então Isso me fez Mudar um pouco A ideia Então Eu pensei Eu vou falar Mais sobre Meu próprio Trabalho Que eu faço Aqui Na UEPB Tá Bom Então Vamos fazer Isso Eu em princípio Tenho Como professor De biologia E geneticista Eu tenho Projetos Na genética Em laboratório Além disso Eu tenho Projetos Que trabalham Muito com Epidemiologia Com dados Dados De pacientes E Aqui Eu tenho Um foco Principal Na pós-graduação Na pós-graduação Saúde pública Eu trabalho Principalmente Com dados Então Quais tipos De dados Todos Esses dados Quase todos Tem a ver Com câncer Eu tenho Actualmente Uma aluna Haline Se chama Ela Ela trabalha Com pacientes De covid E coleta dados Sobre covid-19 Em um projeto Sobre covid-19 Todos os outros Projetos Na pós-graduação Tem a ver Com câncer Agora O tipo de câncer Se tornou Muito variável Eu tive um aluno Que trabalha Com câncer De próstata Que terminou Agora Com resultados Legais O Eduardo Um biólogo Um aluno De biologia Resultados Interessantes Que vamos Publicar Em breve Na revista Saúde Pesquisa Eu Teve Alunas Que foram Nutricionistas Que trabalharam Com câncer Colorectal E nutrição Um projeto Também Muito bacana Onde Saiu Um Resultado Show de bola Nós Conseguimos Publicar Isso Numa revista Que se chama Nutrition And Cancer Talvez eu possa Falar um pouco Sobre esse projeto Mais tarde E Eu Teve Desde o início Mais ou menos Desde que eu Comecei Começa a área De trabalho Um forte Foco Em Câncer De mama Câncer De mama Isso tem Certas razões Uma razão É que No caso De câncer De mama Nós temos Já uma Forma De Falamos Personalização Da terapia Eu vou Explicar Isso um pouco Para vocês Mais tarde Se pode Para diferentes Tipos de pacientes Aplicar Distintas Terapias Isso depende Do tumor Da mama Que eles têm Caso de mama Hoje não mais É visto Como uma única Doença Mas Uma coleta De diferentes Doenças Com uma base Distinta Uma base Distinta Celular E molecular E também Com Um Prognóstico Que é bem Diferencial Nós temos Casos De tumores Muito Agressivos Mas nós temos Um outro Caso Graças a Deus Isso é a maioria Mulheres Com tumores Que são Relativamente Lentos Ou não Tão rápidos E não Tão agressivos Mas lentos No desenvolvimento Na progressão E Que são Relativamente Fácil Para Aplicar Uma terapia Então Isso é Muito variável Isso Se torna Câncer De mama Tal Interessante Além disso Um outro Foco Lá No caso De mama É a Questão De prevenção O que Decide Quais Factores Determinam Se uma Mulher Faz Mamografia Ou não Ou Se ela Faz Exame Clínico Da mama Ou não Então Hoje Antes De Começar Aqui Eu comecei De preparar Algo Que queria Curto Mostrar Para vocês Isso é Um Resultado Bem Interessante De um Estudo Ou vocês Conseguem ver Isso Eu espero Que sim É isso Ok Não Não-governmental Organizations, entre pacientes de Cante de Mama em dois centros brasileiros de referência. Esse é o título. Esse é um trabalho que foi muito a fruta de vários estudantes. Lorena, Tarsila, Milena, Ketma, Adriana. E também aqui trabalhamos juntos com o Tiago Almeida de Oliveira, que é professor do Departamento de Estatística. Ele apoiou a análise dos dados. Todos esses alunos que vocês podem ver aqui são alunos do programa de pós. Mas eu tenho outros projetos onde também foram envolvidos alunos de graduação. E esse trabalho, esse projeto aqui foi um projeto muito, muito difícil. E também importante, porque os resultados são importantes. E para falar a verdade, vocês agora são os primeiros que vêem esses resultados. As outras pessoas, eu não apresentei. O artigo já é publicado e ele tem acesso livre. Mas eu não sei se muitas pessoas aqui na Paraíba já conhecem esse trabalho. Então, eu também quero aproveitar essa oportunidade hoje com vocês de falar um pouco sobre os resultados. Porque isso é importante. Porque um objetivo aqui é, nós queremos popularizar os resultados. Esses resultados aqui são muito interessantes. Primeiro, sobre o que é. Vamos começar. Uma mulher que tem problemas na mama, ela vai para o médico. O médico vai falar, isso poderia ser cáncer. Nós vamos fazer primeiro uma ultrasonografia e depois você volta para cá. A mulher faz, ela volta para lá. Então, o médico fala, nós vamos fazer uma mamografia diagnóstica. Ou ele vai mandar ela para um ginecologista, né? E como isso vamos? Em todos os casos, ela vai ter, ao mínimo, uma mamografia diagnóstica. Ela vai ter uma biopsia, talvez. Ou, ao mínimo, ela vai ter uma cirurgia, se ela tem um tumor. E depois, eles vão também fazer uma análise, uma análise do tumor, né? Eles vão determinar qual tipo de câncer é isso, qual grau histológico. O LTE, o grau histológico, diz algo sobre agressividade. Muito curto, essa mulher, ela vai visitar vários médicos e vários laboratórios. Então, isso é um processo muito, muito complicado, relativamente complexo. Entre a primeira visita médica, que pode também ser, por exemplo, um posto de saúde, né? Às vezes, ela não foi para médico, ela foi para um posto de saúde. Ou ela foi, diretamente, para um laboratório diagnóstico, para fazer uma mamografia, que ela pagou particular, para ver o que ela tem, né? Mas, em todos os casos, cada mulher tem uma história individual entre a primeira visita médica e o início do tratamento. Então, o que é o início do tratamento? O início do tratamento, né? Isso pode ser, em princípio, uma cirurgia, mas também pode ser uma quimioterapia. Às vezes, se faz antes da cirurgia uma quimioterapia, para diminuir o tumor, para fazer ele mais acessível para a cirurgia. Ou isso também pode ser uma terapia hormonal. Por exemplo, se o tumor é super pequeno ou é indolente, né? Você pensa que não vale a pena para tirar, né? Se, por exemplo, a mulher é muito idosa, né? Então, também pode ser uma terapia hormonal ou uma outra coisa. Então, em todos os casos, nós temos praticamente muitas etapas. Muitas etapas entre essa primeira visita médica e o início do tratamento. Imagina uma vez uma mulher que vem do interior da Paraíba. Na FAP, por exemplo, temos mulheres que vêm 300, 400 quilômetros ou mais do interior. A mulher vem da Sousa, ou ainda mais do interior, e visita a FAP. Então, ela vai para a ginecologista, porque ela visitou um posto de saúde. O posto de saúde fala, você precisa visitar o médico. Ela vai para o médico aqui, em Campina Grande. E depois, o médico em Campina Grande fala para ela, você precisa fazer um exame no laboratório. Vai para esse laboratório. Nós vamos fazer, primeiro, uma ultrassonografia, né? Então, ela vai para fazer a ultrassonografia. E como isso é, vamos. Então, como isso é problemático para essa mulher, se ela vem do interior. E talvez essa mulher pertence a um grupo socioeconômico não muito privilegiado. Quando ela tem pouco tempo, ela tem pouco dinheiro para viajar. E também não pode financiar os examens de uma maneira particular. Ela depende do serviço público do SUS, né? Então, isso é muito difícil, talvez. Ok. Então, o que fizemos nesse estudo é, em princípio, o seguinte, né? Nós fizemos um levantamento de dados. Quais dados coletamos? Nós coletamos dados clínicos de 304 pacientes, dados econômicos e dados sobre os intervalos de tempo. O que fez o principal contribuição, que principalmente coletou os dados, é a Lorena Sofia. Lorena Sofia, ela fez biologia, graduação de biologia e graduação de informagem. E ela defendeu ambos os TCCs comigo. E ela fez, então, mestrado em saúde pública. Eu também fui orientador dela em saúde pública. Então, eu fiquei, eu fui três vezes orientador dela. Ela trabalha hoje em Recife e faz doutorado em informagem em Recife. Mas não mais com câncer, como uma outra temática. Mas a maior parte dos dados realmente coletou ela. Ela, principalmente os dados no HNL, no HNL, no Hospital Napoleolouriano, os 197 dados, grande parte, ela coletou. E adicionalmente, nós temos 107 pacientes, dados de 107 pacientes aqui de Campina Grande da FAP. Ok. Então, vamos primeiro falar um pouco sobre os dados socioeconômicos, que vocês recebem uma impressão. Aqui perguntamos quais variáveis foram essenciais para predizer se a paciente vai atrasar mais de 90 dias entre a primeira consulta médica e o início do tratamento. Em outras palavras, nós olhamos esse intervalo total da análise. O intervalo total entre a primeira visita médica, a primeira visita de um posto de saúde, e o início do tratamento. E o que vocês podem ver aqui, se vocês olham uma vez a educação, Então, eu vou sair desse modo para usar, deixa eu ver, um pouco fazer mais maior. Vocês podem ver aqui, nós temos aqui um rácio, uma comparação. Um momento. Esse é o hazard ratio. Então, o que é hazard ratio? Hazard ratio quer dizer razão de chance. Então, o que é razão de chance? Razão de chance relaciona grupos de dados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma razão de chance de 1,93, para o nível de educação, eu tenho três categorias aqui. A categoria básica, no formal schooling, isso é sem educação formal, e intermediário, que é superior ao básico. Então, a chance que a mulher não vai ter atraso, se ela tem essa educação intermediária, é 1,93 vezes maior que para uma mulher que tem uma chance, que tem uma educação básica. Isso é até significativo. Mas a razão de chance simplesmente compara aqui as duas categorias, educação nível alto e educação nível básico, que eu chamei aqui middle, mas não se deixa confundir aqui pelas definições de inglês, né? Also, educação alta versus educação básica, né? Eu tenho aqui uma chance bem quase dois vezes maior para as mulheres com educação alta, que elas praticamente recebem dentro do prazo de 90 dias, né? De 90 dias praticamente o tratamento. Algo semelhante eu posso encontrar para a renda, né? Eu tive aqui 47 pessoas com uma renda, né? Intermediária, e aqui 111 pessoas, pacientes com uma renda mais baixa, básica, e as pessoas com uma renda intermediária que estavam nessa categoria, tem também quase uma chance dois vezes maior de receber o tratamento dentro de 90 dias, comparado com as mulheres com uma renda básica, tá? Então, isso são todos dados, né? Dados socioeconômicos que praticamente indicam que aquelas pacientes dos 304, né? Que são socioeconômicamente menos privilegiados, têm mais atraso, né? Elas praticamente demoram mais tempo para iniciar qualquer tratamento. Como eu já falei para vocês, o tratamento pode ser, né? Cirurgia pode ser quimioterapia neoadjuvante ou uma outra coisa, tá? Bom, vamos continuar aqui. Interessante, também são os dados aqui. Aqui perguntamos qual foi o serviço usado antes do diagnóstico de câncer, né? Perguntamos à mulher se você usou só serviços públicos ou só serviços particulares ou ambos, particulares e públicos, tá? E se a mulher usou privados e públicos ou só privados, né? Então, a chance praticamente foi 2, aproximadamente 1,9 e aqui 2,6 vezes maior de não ter atraso comparado com as mulheres que usaram seus serviços públicos. Perguntamos aqui o que você visitou primeiro quando você teve sintomas? teve algumas mulheres também que descobriram o tumor por mamografia, acho que foram só 10 ou 20, foram muitas poucas. A grande maioria teve problemas e visitou um posto de saúde ou um médico ou um laboratório diagnóstico ou um hospital, né? Então, se perguntou aqui você usou primeiro um serviço público ou privado no início do fluxo da paciente, né? Primeira visita médica é o início do fluxo. E aqui, né, 90 usaram, falaram, eu usei no início um serviço público, 59 um serviço particular, né? e aqui, praticamente, né, a relação foi 3,5. Então, se a mulher usou no início um serviço particular, então, ela teve uma chance de 3,5 vezes maior de não atrasar mais de 90 dias até o início do tratamento. aqui se perguntou qual tipo de serviço você usou no início. Um serviço diagnóstico, isso se usa como referência, um serviço primário de saúde ou um hospital. E para o hospital aqui, teve muitos poucos que usaram como serviço primário hospital, o valor aqui não foi significativo, mas no caso do serviço primário, né, 68 falaram que eles usaram um serviço primário, né, e eles tiveram uma menor chance, aproximadamente 3 no 4, quase 4 vezes menor de não atrasar, de praticamente receber o início do tratamento dentro do intervalo de 90 dias, tá, comparado com aquelas mulheres que usaram como primeiro o serviço diagnóstico, né, foram para um laboratório diagnóstico ou fizeram uma mamografia ou outra coisa. Então, também que foi muito interessante essa variável aqui, né, a cristal, isso se tornou realmente super interessante nesse estudo inteiro, a cristal, se a mulher financiou mamografia diagnóstica particular ou não. Então, nós tivemos aqui 3, 4 opções, você pagou particular diretamente, você usou o sistema público de saúde, você usou um seguro de saúde, ou, isso é 4, isso foi doado por uma organização não governamental. E aqui mostra claramente, né, as mulheres que tiveram um seguro de saúde, elas tiveram uma chance 2,5 vezes maior de não demorar comparado às mulheres que pagaram particular, isso também é interessante, esse resultado, né, mas as mulheres que usaram o serviço público de saúde tiveram uma chance de aproximadamente 2,5 vezes menor, né, uma diminuição pelo facto 2,5 de realmente receber o início da terapia dentro do intervalo de tempo de 90 dias, né, tá. Então, esses dados socioeconômicos são surpreendentes? Para falar a verdade, não, absolutamente não. Talvez esses dados são algo novo para Paraíba, tudo bem, né, isso já pode ser, né, mas se enquadramos esse estudo no cenário de outros estudos brasileiros e estudos nordeste, eles chegam a resultados bem semelhantes, que, verdade, né, financiamento particular, né, é mais rápido que o SUS, né, cada um sabe que o SUS, em princípio, é muito bom, a cirurgia pelo SUS é praticamente a mesma que a cirurgia pelo Unimed, né, o médico que realiza a cirurgia cirurgal é o mesmo, é o mesmo médico e é a mesma qualidade, só a filha de espera no SUS é bem mais longo que a filha de espera no sistema particular. E por causa disso, não surpreende que as mulheres, né, que fazem praticamente as coisas no setor público, tem mais atraso, tá, os dados até aqui não são tão surpreendentes ou interessantes, né, a história interessante começa agora porque nós fizemos algo que pôde gerar raiva, raiva aos reitores, os médicos ou da FAP, eles ainda não conhecem essa história que eu vou contar agora para vocês, porque nós comparamos os dados de pacientes entre a FAP e o Hospital Napoleone Laureano, eu quero dizer uma coisa para vocês, para ambos isso é bom, para a FAP é bom e para o Hospital Napoleone Laureano também, tá, e eu ainda não apresentei os dados para os reitores, mas isso é meu objetivo, verdade, eu quero mostrar esses dados que eu mostro agora para vocês e quero mostrar para os reitores e para os equipes de médicos e todos da FAP e do Hospital Napoleone Laureano, né, então isso também para mim agora é um bom exercício de fazer isso, de treinar isso um pouco já, ok? Agora vamos continuar, vamos comparar uma vez a FAP e o Hospital Napoleone Laureano, ok, dados sobre os intervalos de tempo, né, primeiro, aqui nós temos duas comparações, a comparação entre a primeira visita médica e o resultado diagnóstico, aqui entre a primeira visita médica e o início do tratamento, tá, e que vocês podem ver, nós temos aqui a média, mas o problema da média aqui é que a média frequentemente mostra extremos, mostra extremos, mostra uma pessoa que demorou muito tempo e uma pessoa que demorou muito pouco, então, a mais confiável aqui é a mediana, né, a mediana praticamente onde temos praticamente 50% dos intervalos de tempo, 50% dos dados em cima, 50% dos dados embaixo, a mediana aqui é mais confiável e a mediana para a FAB, por exemplo, entre a primeira visita médica e o resultado diagnóstico, para a FAB isso são 136 dias, para o hospital Napoleo Laureano isso são 52 dias. se pegamos a primeira visita médica e o início do tratamento, então, nós conseguimos mostrar isso para 36 pacientes da FAB e 140 pacientes do HNL, aqui são 31 pacientes da FAB e 124 pacientes do HNL, então, aqui temos mediana de 148 dias para a FAB e 110 dias para o HNL. e isso ambos foi significativamente diferente, o valor aqui embaixo de 0,05. Bom, talvez um ou outro de vocês perguntou agora por que esses números só estão variáveis, tá? Desculpem, esses números aqui, aqui temos uma vez 31, 36 pacientes, então 124, então 140 pacientes, por quê? o ponto aqui é o seguinte, nós pegamos os dados dos pontuários médicos e também entrevistamos os pacientes, normalmente damos preferência aos pontuários médicos, mas se nós não recebemos informação, perguntamos ao paciente, frequentemente os pacientes não lembraram muito bem a data, então, eles praticamente se tirou desse intervalo de tempo, dessa análise, se incluir os dados deles só para intervalos de tempo que eles realmente lembraram onde nós tivemos dados. É claro, isso é uma fonte de erro lógico, né? O grande problema aqui é, isso realmente é um problema, não surpreendem esse estudo, é um problema geral, os dados dos pacientes de câncer, nem na FAP, nem no hospital napoleoleano são digitalizados, né? Eles não são digitalizados, então, o grande problema é o acesso aqui aos dados para fazer um estudo desse tipo, isso foi muito difícil. Aqui, vocês podem ver aqui, tudo indica isso, se eu mostro outros intervalos de tempo, se eu pego aqui outros intervalos, temos mais intervalos, então, isso sai quase sempre da mesma coisa. Os intervalos de tempo, geralmente, são mais rápidos no hospital napoleoleano e são mais lentos na FAP. Então, aqui, sempre se pegou, se fez a análise para todos os pacientes possíveis, nessas colunas, até aqui. Aqui, se pegou aqueles pacientes que atrasaram mais de 90 dias, né? Então, por exemplo, de 155 pacientes para esse intervalo de primeira visita médica até o resultado diagnóstico, 54 atrasaram mais de 90 dias, né? E se pegamos esses 54, 17 da FAP e 37 do H&L, então, aqui também, a FAP, de novo, foi mais lenta. Aqui, a mediana foi 180 para os 17 da FAP e 158 dias para os pacientes do H&L e isso foi até também aqui significativo, significativamente diferente, porque frequentemente isso não foi significativo porque os números aqui são pequenos, né? o teste estatístico frequentemente não funciona, mas aqui ele funcionou. Ok, então, a primeira conclusão é que no H&L o fluxo de pacientes foi mais rápido comparado com a FAP e a grande questão agora foi por quê? Por que que acontece? Agora, eu poderia pensar que talvez os pacientes em sua pessoa terem mais dinheiro e fazem mais particular, né? Isso pensamos também, é uma opção. talvez realmente os pacientes do H&L fazem mais particular, então, esses intervalos geralmente de tempo até o início do tratamento, né? Praticamente são mais curtos. Mas, um problema aqui foi, primeiro, a quantidade total de serviços usados pelos pacientes da FAP foi um pouco maior, isso foi significativamente maior aqui em Campina Grande que no H&L. Então, eles têm maior quantidade de serviços e serviços aqui significa médico, significa laboratório diagnóstico, significa ginecologista, significa posto de saúde, significa qualquer parte, qualquer diagnóstico ou exame no fluxo da paciente entre aqui a primeira visita médica e o início do tratamento e aqui entre a primeira visita médica e o resultado diagnóstico. Então, esse número foi um pouco maior para os pacientes da FAP. Mas se comparamos uma vez a quantidade de serviços particulares, então, isso não foi muito diferente entre a FAP e o H&L. Além disso, teve uma outra coisa que quero mostrar aqui. Aqui, nós pegamos uma vez pacientes da FAP e do H&L que financiaram ao mínimo um serviço diagnóstico, mamografia ou o exame imunohistoquímico ou o exame clínico histopatológico ou um exame de ultrassonografia, ou qualquer coisa. Se ao mínimo financiar um desses exames e pegarmos aqui 43 pacientes do H&L onde encontramos que essas mulheres, essas 43, fizeram realmente tudo no sector público. E agora, interessante, se fizemos essa comparação entre o grupo que usou ao mínimo um serviço particular na FAP e um serviço particular no H&L, mas nenhum serviço particular no H&L e H&L público. Então, acontece que aqui temos 101 dias, na FAP temos 172 dias e 172 dias é bem maior que 135 dias. O que significa isso? Isso significa se pegamos esse intervalo, o maior intervalo da análise entre a primeira visita médica e o início do tratamento, então, mesmo as mulheres que fizeram tudo, tudo no sector público, no H&L, foram mais rápidos que as mulheres que ao mínimo um serviço diagnóstico bancário privado na FAP. Então, isso gera a conclusão também que praticamente a questão não só é ou não é que no H&L se usa mais serviços privados e no FAP se usa mais serviços públicos. Não é isso, não. atrás disso deve ter um outro problema. Tem questões até aqui? Como vamos fazer com questões? Vamos fazer questões durante a apresentação ou vocês querem só fazer questões no fim? Como é? Está visto no fim, não é? Oi, professor. Sim? Sim, não tem nenhum até agora, então acredito que vão fazer no fim. Vamos continuar, vamos fazer as questões no fim. Está bom. Está. A questão não é a questão particular privada, isso não faz a diferença entre João Pessoa e Campina Grande. agora uma coisa que você tem que saber. Na FAP, o exame clínico histopatológico é terceirizado por laboratórios na Prata. O exame imunistroquímico também. E na época, mesmo a mamografia diagnóstica foi terceirizada. Hoje, no mais, a FAP agora tem um mamógrafo, tá? Então, se pode também fazer a mamografia na FAP. Em contraste a isso, a FAP, o HNL possui um próprio setor patológico, uma patologia. E dentro dessa patologia, se pode fazer o exame clínico histopatológico. Além disso, se pode fazer o exame imunistroquímico. Mais tarde, eu vou explicar melhor para vocês o que há atrás do exame clínico histopatológico e atrás do exame imunistroquímico. Além disso, também tem um mamógrafo no hospital. Então, na FAP, praticamente uma boa parte do diagnóstico é terceirizado. Enquanto no HNL, eles são integrados no hospital. E aqui, vocês podem ver esse intervalo entre o resultado da mamografia diagnóstica e o resultado diagnóstico. O resultado diagnóstico abrange esse exame clínico histopatológico. Então, a mulher faz um exame diagnóstico e normalmente então se faz uma biopsia e com essa biopsia se determina qual tipo de câncer é, qual o grau histológico e mais. Isso então é o resultado praticamente do diagnóstico. Temos esse intervalo de tempo. se comparamos esse intervalo de tempo entre a FAB e o HNL, na FAB são 79 dias, no HNL 38,5 dias. Agora, se pegamos as mulheres que fizeram todo no setor público, todo o diagnóstico e comparamos a FAB e o HNL, então na FAB isso também é mais longo, só 122 dias, no HNL 41 dias. Só que isso não foi significativo. Nós temos aqui poucos pacientes na FAB. Então, se fez o seguinte, se pegou uma vez e olhou só ao exame da mamografia diagnóstica, quem fez isso particular, quem bancou isso, tá? Quem fez isso pelo SUS. Então, aqui, na FAB, a mamografia diagnóstica foi sempre realizada por um laboratório terceirizado. Isso foi feito particular ou pelo, 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 em poucos casos, em muitos poucos casos, pelo seguro de saúde, ou esse FAB out, public, né, é outsourced, terceirizado e público. Então, isso foi feito também terceirizado e financiado pelo SUS. Isso se comparou com o HNL integrado, a mamografia diagnóstica, que foi realizado no hospital e financiado pelo SUS. Então, isso são 65 dias, no caso da FAB, público e terceirizado. 29 dias, a mediana, no caso, né, se isso foi terceirizado, mas privado. e no HNL, se isso foi não terceirizado e público, foram 53 dias. Então, 53 dias é praticamente entre 29 e 65 dias. E isso é bem interessante, porque isso indica que praticamente esse setor integrado, no sistema integrado público, isso funciona melhor, né, que no sistema terceirizado público. Also, conclusão, se a mamografia foi terceirizada e financiada particular, então, o intervalo entre a mamografia diagnóstica e o resultado do exame clínico foi mais curto que no sistema público. Quando se compara com o sistema público entre a FAB, mamografia terceirizada e o HNL, mamografia íntegra, então, o fluxo no HNL foi mais rápido, indicando que realmente parece que em sua pessoa, uma componente é a integração no setor público ao mínimo, se comparamos só o setor público, isso funciona melhor que o sistema terceirizado, talvez a comunicação dentro do hospital é melhor que a comunicação entre os laboratórios que fazem mamografia ou outros hospitais que fazem mamografia e a FAB. Pode ser isso, nós não sabemos isso exatamente. Mas isso não é toda a história, nós observamos também que se comparamos pacientes, por exemplo, entre a primeira visita médica e o resultado diagnóstico, que isso também foi, se comparamos todos os pacientes aqui para esse intervalo que fizeram ao mínimo um exame particular na FAB ou ao mínimo um exame particular no HNL 25 versus 75 que aqui mediana e a média foi bem maior na FAB. Então parece também que a diferença não é no setor público, a diferença também é no setor particular. nós não sabemos porquê. Oh, não, não queria, vamos voltar. Uma possibilidade aqui poderia ser que em sua pessoa tem mais laboratórios particulares e por causa disso, ao tempo de ESPERO é menor em sua pessoa que em Cabina Grande. Outra possibilidade poderia ser que em sua pessoa os laboratórios fazem mais examens. Isso significa que as mulheres lá visitam um laboratório e conseguem fazer vários examens lá e não precisam visitar dois examens, é suficiente que elas visitem um exame. Mas nós não sabemos isso, os dados não revelam nada sobre os laboratórios particulares, qual a diferença aqui entre Campina Grande e sua pessoa. Mas deve ter uma diferença. Finalmente, para terminar, se comparamos uma vez todas as mulheres que usaram um serviço particular aqui ou fizeram tudo no setor público e os NGOs, mulheres que receberam apoio pelas mulheres de peito ou pelas Américas Amigas, mulheres de peito o que elas fazem? As mulheres de peito elas praticamente apoiam com mamografias de graça, biopsias de graça, Américas Amigas é uma ONG de São Paulo que atua em vários estados do Brasil, ela é mais ampla, é maior e também ela forma mastologistas, ela apoia a formação e a interpretação de imagens mamográficas e também ela praticamente doa biopsias e doa mamografias e elas trabalham juntas com as mulheres de peito aqui na FAP. Então, essas mulheres que receberam apoio, nós tivemos aqui em 18, para o intervalo entre a mamografia diagnóstico e o início da terapia, elas tiveram mediana de 101,5 dias, aquelas mulheres que fizeram tudo no setor público 132 dias e aquelas mulheres que fizeram ao mínimo um exame particular 112,5 dias. Então, isso claramente foi melhor para os NGOs, para as ONGs, isso também é válido no caso de mulheres que demoraram mais que 90 dias, aqui foram 113 dias no caso das mulheres que receberam apoio pelas ONGs e 179 dias para as mulheres que fizeram tudo no setor público e 173 dias para as mulheres que fizeram tudo particular. Isso também foi significativamente diferente. Então, é claro, nós não sabemos por que o setor particular é mais rápido que uma cabina grande, mas os dados aqui indicam claramente que o apoio dos NGOs acelera o fluxo das pacientes, então, isso também é um estudo que documenta isso. As mulheres de peito sabem desse estudo e as Américas Amigas também, documentam praticamente o sucesso do trabalho delas. E um ponto aqui também é, no caso dos ONGs, é a comunicação sal também, porque eu sei que, por exemplo, uma mastologista, a Cristina, que é mastologista na FAB, que ela também apoia as mulheres com mamografia diagnóstica, por exemplo, com biopsias, mas ela também comunica coisas. Então, também um ponto que aqui é interessante, eu conheci há dois anos atrás uma norte-americana, e essa norte-americana, ela trabalhou no centro de referência nos Estados Unidos como guia de pacientes. Lá, elas têm guias, guias, você é paciente e você fala, eu preciso agora um exame clínico histopatológico, para onde devo ir. Então, esse guia ajuda você para marcar a data e fazer isso. Guias, guias de paciente, eu posso imaginar que muitos pacientes são perdidos no sistema. Você sabe, agora eu devo pegar o exame no laboratório, como frequentemente o paciente ainda deve pegar o exame no laboratório, como os dados frequentemente não são digitalizados, então você deve pegar o exame e entregar para o mastologista. Então, pessoal, o ponto aqui é, atraso pode matar. Isso é o ponto. Atraso mata. Se uma mulher tem um túmulo agressivo, então vale cada dia. Se ela, talvez, atrasa uma semana ou duas semanas para iniciar o tratamento, a cirurgia ou a quimioterapia, talvez isso signifique a morte. e eu falei com vários oncologistas e na FAP, por exemplo, alguém me falou uma vez, ele acha que o problema maior no Nordeste não é a falta de exames mamográficos, é um problema também, ela viu isso também como um problema, ela falou, o pior problema é o atraso, é o atraso, é o atraso. Eu agora também recebi em um outro estudo dados de quase mais, também mais de 300 pacientes e uma grande parte, mais de 50% das pacientes apresentam a doença na primeira visita médica ou não quando chegam no hospital na FAP ou no HNL no estado avançado. E isso, claro, agora se pode dizer, fazemos mais mamografia, vamos descobrir, mas também é o atraso, é acesso às barreiras que a mulher enfrenta para visitar um posto de saúde, para visitar um laboratório, para visitar tudo isso. É claro, isso aqui é só um componente, é o fluxo do sistema que foi analisado nesse estudo. Tem um outro componente que analisamos também, é o componente da praticamente quando você tem os primeiros sintomas, o que você fez, porque você não foi imediatamente ao médico, o que atrapalhou você. Isso também é uma contribuição atrás, essas barreiras, as barreiras socioeconômicas que a mulher enfrenta, eu tenho pouco de dinheiro para o omnibus para visitar o médico, coisas como isso. O próximo posto de saúde é muito longe da minha casa, eu trabalho, eu sou façadeira, eu trabalho numa fazenda, uma pequena roça, eu trabalho lá no campo, o próximo posto de saúde são 25 quilômetros, como chegar lá? Eu nem tenho carro, tá. Então, atraso é uma questão muito severa, muito, muito, muito severa, tá, né, e eu também tenho uma aluna que trabalhou com essa segunda questão do atraso, essa coisa do atraso, né, entre, chamamos isso um pouco, tem uma forma negativa essa palavra, mas não é negativo, atraso da paciente, mas o atraso entre a descoberta dos primeiros sintomas e a primeira visita de médico, isso, na literatura frequentemente se chama esse intervalo de tempo como atraso de paciente, e aqui, né, temos claramente barreiras socioeconômicas, né, baixo nível de educação, baixa renda, né, e outros fatores que são aqui relevantes, no Nordeste como em outras regiões do Brasil, tá, ok, até aqui, tá, então, isso é um estudo muito complicado, foi complicado e foi também muito difícil, eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas que são um pouco mais light, não tão complicado que fazemos também, deixa eu ver isso, aqui, então, talvez no início, né, algumas coisas gerais sobre cántese de mama, né, em verdade, né, grande parte do aumento de cántese de mama no Nordeste é atribuído ao envelhecimento populacional, né, e a fatores demográficos, né, por exemplo, isso aqui é a taxa de dificuldade total, 1940, né, Nordeste, né, isso em 2010, hoje as mulheres têm ainda dois, um pouco mais que dois, né, agora já menos, menos que dois, duas crianças por mulher, né, então, a demografia em breve no Brasil, vamos, a população aqui vai diminuir, né, vai acontecer uma coisa como na China, acontece, agora, e na Europa acontece já há muito tempo, envelhecimento populacional, né, então, né, isso é, por exemplo, as categorias de idade entre 2000 e 2030, né, homem e mulher, né, Brasil em laranja e paraíba em azul, e que vocês podem ver, né, que praticamente essas faixas etárias aqui entre 30, 40 e 60 anos aumentam drasticamente até 2030, e essas faixas etárias jovens, né, menor que 20 anos estão diminuindo, né, e, então, vamos ter mais pessoas idosas e, o cáncer de mama, eu tenho um gráfico sobre isso, já, aqui temos um gráfico, o cáncer de mama é uma questão da idade, principalmente, a partir de 50 anos, o risco de cáncer de mama aumenta drasticamente, mulheres em baixo de 50 anos têm um risco bem baixo de cáncer de mama, ao mínimo nos Estados Unidos, mas isso, no Brasil, provavelmente não é tão diferente, tá, mas se a mulher envelhece, então o risco aumenta, isso tem a ver com o acúmulo de mutações, de alterações genéticas, que transformam células normais em células malignas, essas alterações genéticas praticamente acumulam e formam, finalmente, uma célula que tem a capacidade de proliferar infinitamente e gerar o túmulo, tá, então, não é surpreendente, né, que, praticamente, né, as mulheres nordeste, né, entre 1980 e 2010, a expectativa de vida aumentou mais de 14 anos, existe nenhum grupo no Brasil que tem um aumento tão grande na expectativa de vida como a mulher nordestina, tá, há 14 anos, isso é enorme, então, é claro, com esses dados, não surpreendem mais porque a incidência, a incidência de cáncer de mama aumenta no nordeste mais que em outras regiões do Brasil, mas se vocês comparam uma vez a incidência, então, no sul e no sul-este do país, né, São Paulo, por exemplo, né, desculpem que eu não uso aqui os macro-regiões do Brasil, eu usei aqui definições mais em inglês, tá, tudo bem, né, mas se vocês pegam sul, né, Santa Catarina, Paraná, e Rio Grande do Sul, né, e aqui South East, isso seria Mato Grosso, São Paulo, né, essas regiões, né, então, aqui temos até um pequeno declínio da incidência, olha uma vez, aqui temos até um pequeno declínio, ao mínimo, nós não mais temos um aumento porque aqui o envelhecimento já parou, a sociedade não fica, envelhece muito mais, além disso, os factores reprodutivos que podem também contribuir à incidência também não muda muito mais, e o estilo de vida, hábitos como fumo, como utilismo, né, que podem também aumentar o risco também não muda mais, mas no Nordeste isso muda, né, a mulher nordestina envelhece mais, ela tem menos crianças, ela toma mais a pílula, né, ela é anticoncepcional, né, ela tem menos crianças, né, ela fuma mais, ela gosta mais da cachaça que antigamente, isso tudo juntos, mas principalmente a expectativa de vida, a maior expectativa de vida, isso aumenta no Nordeste e no Norte também, no Norte também tem um aumento no Norte, no Nordeste, tem um aumento da incidência. Isso também se refleta na taxa de mortalidade, né, praticamente no Sul-Este isso diminuiu, diminuiu graças à mamografia, graças à melhoria na terapia, né, a terapia de câncer de mama hoje é muito melhor que há 20 anos atrás, tá, mas no Nordeste tanto as terapias melhoraram também aqui, a taxa de mortalidade aumentou e está aumentando porque nós temos também esse forte aumento da incidência, tá, agora temos entre 2000 e 2009, isso não é atual, eu devo atualizar isso uma vez, mas nós temos um aumento porcentual de 5,3% mais mortos por 100 mil mulheres em cada ano. E o primeiro estudante que eu perguntei se ele queria trabalhar, né, com dados de câncer de mama foi o Gibran, o Gibran, ele comparou 81 casos, né, e 162 controles, ele fez um estudo caso controle, em esse estudo caso controle, ele descobriu que se a mulher teve menarca, menarca precoce, se ela tem menarca mais cedo, então uma mulher é mais tempo exposto ao hormônios, se ela é mais tempo exposto ao hormônios, então isso pode ligeiramente aumentar o risco de câncer de mama, mas só ligeiramente, né, é muito suave, se a mulher tem mais crianças, então normalmente ao mínimo na idade acima pós-menopausa, né, então isso aumenta, diminua um pouco o risco, mas também de novo ligeiramente, ao mínimo os dados do Gibran indicaram, né, que as mulheres com menarca com 12 anos ou antes tiveram uma chance de dois vezes maior de ter câncer de mama comparado às mulheres acima de 12 anos, e as mulheres com nula e paridade que não tiveram criança, tiveram uma chance 2,7 vezes maior de ter câncer de mama comparado com as mulheres que tiveram duas crianças ou mais que duas crianças. Isso de novo são resultados de regressão logística, né, se consegue dizer algo sobre a chance que praticamente nesse caso um paciente pertence a um determinado grupo, tá, então se compara aqui, né, praticamente os dois grupos acima de 12 anos igual e embaixo de 12 anos se isso pertence mais ao caso ou mais ao controle, e a amamentação nesse estudo dele também diminuiu o risco de câncer de mama às mulheres que tiveram um tempo total de amamentação de 24 meses, né, dentro do grupo com crianças, né, eles tiveram uma diminuição aproximadamente três vezes, a chance deles de ter câncer de mama foi três vezes menor comparado com as mulheres que não amamentaram, as mulheres que tiveram crianças mas não amamentaram de jeito nenhum, tá, aqui um resumo disso, né, nós temos aqui alguns factores reprodutivos, tá, que praticamente afetam o risco de câncer de mama e o fundo aqui é essas coisas, que o Gibran aqui descobriu são princípios estabelecidos na literatura científica porque tudo isso mexe com os hormônios e tudo que mexe com os hormônios modifica o risco de câncer de mama. O grande problema desse estudo é um estudo muito pequeno, né, um grupo muito pequeno, um grupo controle pequeno, um grupo caso pequeno, mas tudo bem. Esse estudo, isso foi um estudo só com pacientes da FAB, né, o Gibran descobriu isso, basta, nós temos essa indicação, amamentação, né, então, isso é o primeiro estudo brasileiro que realmente identificou a amamentação como facto protetivo, isso também é um ponto interessante, né, se fala muito sobre mamografia, né, prevenção, né, mas pouca mulher sabe, né, que a amamentação também diminua, potencialmente, pode diminuir um pouco o risco de câncer de mamã, tá, protege praticamente a mulher mesmo contra a câncer de mamã, que é a amamentação, não só é bom para a criança, então, também é bom para a mulher, né. Ok, agora eu vou falar algo sobre essa coisa de, muito curto sobre esse exame clínico histopatológico que vocês viram na primeira parte da minha palestra, isso tem a ver com o tamanho do túmulo, se os nodos linfáticos perto do túmulo são infiltrados por células malignas e se a mulher tem metástase sim ou não, então isso se chama TNM, túmulo, nodos linfáticos, metástases, né, e 1 e 2 são estado précoce e 3 e 4 estado avançado, então aqui temos combinações, estado 1, 2, 3, 4, e aqui temos sub, sub grupos, né, dependente do tamanho do túmulo, né, se o túmulo tem um diâmetro de 1 centímetro ou embaixo de 1 centímetro ou acima de 5 centímetros, se os nodos linfáticos no redor não são infiltrados, são infiltrados, né, e quando são infiltrados, né, e como isso vamos. Então isso é um sistema clássico, tá, para dizer algo sobre, praticamente, o prognóstico da paciente e sobre a gravidade da doença. Mas existe ainda uma coisa que é um pouco mais moderna e que é muito interessante também para nós, para os geneticistas. Então vocês têm uma, uma, as células, né, da mama, elas se desenvolvem também de células, a partir de células troncos adultos, né, nós temos células troncos adultos que podem, que são pluripotentes, né, elas conseguem formar vários outros tipos de células. Então, aqui vamos ter células epiteliais, né, e células luminais, essas células luminais, elas formam o interior do ducto. E aqui temos diferentes estados de diferenzação, né, e além disso, nós temos mioepiteliais que são atrás, né, dessas células luminais. Elas formam realmente o lume do ducto onde praticamente flutua a lente depois. Então, pensa-se que todas essas células teoricamente, né, podem gerar células malignas. Todos esses estados de diferenzação. Mas 80%, ou mais de 80% dos tumores são formados por células diferenciadas. Nós temos alguns tumores também, realmente, que são formados por células troncos. Frequentemente, isso são tumores muito, muito agressivos. Tá? A maioria, né, é formado aqui por células luminais. Então, esses tumores também, se chamam luminal B e luminal A. Além disso, né, nós temos aqui também um recepto que é expresso, né, em progenitores, que se chama HER2. Esse recepto é muito importante na diferenciação e para o crescimento e a proliferação da célula. Então, na verdade, né, nós temos três receptores importantes. Nós temos dois receptores hormonais, que é o receptor hormonal de estrogênio, aqui, marrom. Além disso, temos um recepto de progesterona, tá? e temos, então, esse recepto de HER2. Então, com o apoio desses receptores, podemos definir quatro tipos básicos de tumores, luminal A, luminal B, HER2 e triplo negativo, né, luminal A, praticamente é positivo para os receptores hormonais, negativo para HER2. Luminal B, por exemplo, na maioria dos pesquisadores é definido como positivo para HER2 e os um ou ambos os receptores hormonais. Então, aqui se usa também adicionalmente um marcador de proliferação, que indica que a célula se prolifera, que a célula tumoral cancerígena está proliferando e se mais de 14% das células estão proliferando, então, isso também é luminal B. E temos HER2, né, que é caracterizado pela falta da expressão dos receptores hormonais e a presença da expressão de HER2 e, finalmente, temos os tumores triplo negativos que são caracterizados pela falta da expressão hormonal e a falta da expressão de HER2. Isso é triplo negativo, tá? O Glow in Low aqui, isso não interessa, isso é um subtipo do triplo negativo. Então, em verdade, esses fatores aqui, pensa-se que esses triplo negativos, esses tumores triplo negativos, são gerados principalmente de células troncos e de progenitores bipotentes. Enquanto luminal A e B é principalmente gerado por células luminais diferenciadas e HER2 principalmente é gerado por esse progenitor das células luminais. E isso não tem implicações teóricas, isso tem uma forte implicação terapôlica, quando você faz no diagnóstico ou exame imunoísto químico, você praticamente analisa os receptores hormonais e o receptor HER2. E se uma mulher é EL, a progesterona, recepto progesterona ou estrogênio positivo, então você pode fazer uma terapia hormonal. Se a mulher é HER2 positivo, você pode fazer imunoterapia e se ela é triplo negativo, então você pode fazer nem a imunoterapia, nem a terapia hormonal, você pode só fazer quimioterapia e radioterapia e cirurgia, nada mais. então essa mulher tem um tumor bem agressivo e tem um prognóstico ruim, tá, e esse câncer ele é raro, mas infelizmente ele é mais comum em mulheres abaixo de 40 anos, em mulheres jovens, e quando eu comecei a trabalhar com esse assunto em 2014, nós fizemos uma caracterização dos subtipos moleculares, aqui a maioria dos alunos, praticamente todos foram alunos de graduação, como a excepção do Chipran, Chipran foi aluno de post, já nessa época, Ana, Carlos, Beatriz, Ana Valesca, foram todos alunos de graduação, e nós descobrimos que 17% dos pacientes, 269 pacientes na FAP, tiveram tumores triplonegativos, essa forma mais agressiva, a maioria teve iluminada B, 44,6%, e dentro do grupo com tumores triplonegativos, uma grande porção teve entre 31 e 40 anos, quase 20%, muito maior esse grupo, essa faixa etária, que para os outros subtipos moleculares, tá, e se olhamos ao grau histológico, né, o triplonegativo é mais agressivo também nas pacientes da FAP, né, e mais células proliferam, isso significa esse tumor cresce mais rápido, né, comparado aos outros subtipos moleculares, né, aqui 6% dos tumores mostraram células, 6% das células na média, né, proliferaram nos tumores, né, enquanto aqui isso foi mais de 50% no caso dos tumores triplonegativos. Então, a Aline, né, que também é uma aluna de pós, de novo, né, ela praticamente comparou uma vez luminal A com triplonegativo, tá, e não é tudo caso, caso, ela só comparou casos. E, o que ela descobriu, isso foi bem interessante, né, é praticamente como isso, a obesidade, a obesidade, as mulheres obesas, tiveram um maior risco para ter o tumo, para ter o tumo triplonegativo, né, então, 32% das mulheres com luminal A foram obesas, mas 54% das mulheres, né, com tumo triplonegativo foram obesas, tá, e, a chance das mulheres obesas de ter tumo triplonegativo foi 4,5 vezes maior que ter luminal A, né, isso é a mensagem aqui, e que é muito interessante, um novo estudo que eu ainda não resumio, aqui eu resumio para vocês, indica que obesidade não apenas aumenta o risco de câncer triplonegativo, mas que obesidade na população nordestina, num grupo de mais de 300 pacientes, aumenta geralmente o risco de câncer de mama. Então, nós temos uma forte associação, parece, aqui na população paravaiana, entre obesidade e o risco de câncer de mama, e, então, adicionalmente, dentro dos subtipos moleculares, obesidade aumenta também o risco desse tumor agressivo triplonegativo. E também, o que foi interessante, a Aline também descobriu que fumo foi associado com luminal A. As mulheres que tiveram câncer e fumaram, tiveram maior probabilidade luminal A que triplonegativo. Num estudo recente com mais dados, isso também foi revelado, o fumo, mas que se tornou ainda mais importante foi o álcool. As mulheres que beberam álcool tiveram maior chance de ter luminal A comparado ao triplonegativo. E álcool como obesidade, esse gráfico não mostra isso, essa tabela não mostra isso, álcool como obesidade também aumenta o risco em geral de câncer de mama na população paravaiana. Isso, infelizmente, eu não consegui ainda resumir, mas eu quero resumir isso para vocês. Tá? Então, o que a Aline encontrou, as mulheres obesas tiveram uma chance maior de câncer triplonegativo, e fumantes tiveram uma chance maior de câncer luminal A comparado ao câncer triplonegativo. ok. Então, esses dados, a Prantimor hoje, aproximadamente 350 pacientes, é um pouco exagero, é um pouco menos, e nós fizemos agora, eu fiz atualmente isso, eu estou fazendo isso atualmente, um estudo, caso controle e caso, caso de novo, com mais dados. aqui incluímos também dados da Ketma, que a Ketma trabalhou isso, começou, e também uma nova aluna, Clarissa, também contribuiu a esse projeto em andamento. Ok. Gente, eu acho que eu vou parar aqui, tá? Agora, eu falei muito, eu falei praticamente só suplicado de mama, mas, bom, né, isso é destino, né, eu penso que agora podemos abrir as questões, né, tá? Eu, com certeza, vocês estão já cheios, né, eu falei mais de uma hora agora, vamos parar lentamente. Eu quero talvez no final dizer, né, eu não só trabalho com Ketma, de mama, né, nós temos projeto Ketma, de prostata, Ketma, colorecta, eu tive até um médico que fez mestrado no meu grupo, ele trabalhou com câncer de pênis, tá? Também interessante, mesmo se se torna um trabalho só descritivo, mas foi interessante, né, porque é um tumor mais raro, né, mas ele é urologista e ficou interessado no assunto e fez um trabalho sobre isso. Eu tenho também projetos no laboratório, mas para falar verdade, atualmente, eu penso, eu vou sair do laboratório da oncologia e vou falar muito curto por quê. Porque na oncologia, para fazer um projeto bom, você precisa muito dinheiro e condições muito boas de trabalhar e isso nós não temos aqui. então eu prefiro de fazer epidemiologia na área da oncologia, a epidemiologia de câncer. E no laboratório, eu prefiro no futuro de fazer outros projetos, projetos que têm um pouco mais substância, mas que vão ser direcionados ao animal, genético animal. Eu ainda não quero falar sobre isso porque estou planejando, mas eu quero fazer no futuro algumas outras coisas. Mas essa coisa, no entanto, para alunos de graduação, como eu falei para vocês, eu posso, alguns alunos de graduação, eu posso integrar esses projetos. No momento é muito difícil, é claro, é a pandemia, os meus alunos não acessam os pacientes. Os meus alunos de pós não coletam atualmente dados de pacientes. Então, o momento é difícil, mas eu penso no próximo ano isso vai mudar de novo. Então, vai ter de novo mais oportunidade para projetos nessa área. E também, uma coisa para vocês, ideias sempre são bem-vindas, novas ideias. É muito importante que vocês leiam, leiam literatura científica, desenvolvem ideias, próprias ideias que se podem realizar, por exemplo, pela coleta de dados, você pode chegar e fazer as questões e trabalhar com isso. Por exemplo, essa ideia de trabalhar com nutrição em câncer colorectal foi a ideia de uma aluna minha, não foi minha ideia. Trabalhar com câncer de próstata foi minha ideia e a ideia do aluno, câncer de mama foi a maior parte foi sempre minha ideia. Estou aberto para novas ideias. se alguém chega com novas ideias, bem-vindo, é sempre bom. Nós temos na UEPB muita pouca possibilidade de discutir realmente conteúdo acadêmico. em verdade, eu tento organizar seminários, por exemplo, normalmente eu tenho um seminário semanal que quero começar agora de novo com alunos de pós, onde também podem participar alunos de graduação para mostrar resultados, também para apresentar artigos científicos e falar sobre artigos científicos. Isso é muito importante. Isso me falta muito na UEPB. Essa coisa acadêmica, simplesmente. Falta acadêmica. Bom, aqui vou parar. Vocês agora podem me perguntar coisas. Se tem questões. Obrigada, professor, pela palestra. E agora eu vou selecionar perguntas, aí vai aparecer na tela e o senhor pode responder, certo? Sim. e na FAPB eles também são interessados, né? FAP realmente desempenha um papel muito importante na saúde pública, faz um trabalho sensacional. E eles são interessados em cooperação com pesquisa. E como eu já falei, esses dados que eu apresentei no início, eu quero apresentar na FAPB. Eu espero que ninguém fica chateada lá. Mas acho que não, porque isso é munição, porque a FAPB também construiu um setor patológico. Isso é, ao mínimo, o diretor Helder que faleceu, infelizmente, me falou isso. Ele me falou, nós queremos formar um setor patológico. Então, esse trabalho meu e dos meus alunos é uma contribuição da munição, né? Nós mostramos o setor público, o setor público a integração, a integração do diagnóstico, termotagem, acelera as coisas, pode acelerar as coisas. Então, eles podem usar isso também como argumento, eu espero muito que eu possa mostrar isso a todas as pessoas. Lá, também, o melhor, de uma forma de palestra, palestra. Primeiro, como renda o artigo, um resumo em português, mas também em forma de palestra. Eu espero que eu vou ter a oportunidade de palestrar e também eu gostaria de mostrar esses resultados à Secretaria de Saúde do Estado, que também ainda não sabem dessas coisas. tem outra aqui, Marinho. Bom, eu não foco na parte genética, isso não foco na parte genética, isso é epidemiologia. E é claro, também, se você tem os fatores de risco prevalentes na população, então, você pode espalhar essa informação. Então, o SUS, por exemplo, poderia dizer, evita a obesidade, a obesidade aumenta o risco de casos de mama. Amamenta a sua criança, a amamentação pode apoiar e diminuir um pouco o risco de casos de mama. Se você obesa, faz mais prevenção, faz mais mamografia, entende? Então, esses dados já podem entrar em recomendações pelo SUS. aqui na Paraíba. Isso eu penso, isso é a minha contribuição principal, mas se você pergunta um projeto social, um projeto social direto, seria para mim apoiar e um pouco acompanhar do ponto de vista científico um rastreamento demográfico organizado de cadastro às mulheres. Isso também nós não temos. Nós não temos, são poucos pontos do Brasil até hoje que se contacta os dados da mulher e controla se essa mulher participa na mamografia a cada ano. E qual é o sucesso disso? Se se consegue salvar vidas pela mamografia. Porque até hoje nós não sabemos se o programa de octubre rosa salva vidas no Brasil. Nós não sabemos isso. nós não temos dados, nós não temos projetos. Todos estão assumindo que sim, mas nós não temos dados científicos epidemiológicos que evidenciam isso. Aqui seria meio apoio um pouco social, apoiar mamografia organizada em um ou mais municípios aqui na Paraíba, as mulheres de peito querem fazer isso, e as Américas amigas querem fazer isso. talvez em Cato Lida Rocha, eu acho em um outro município apoiar isso, apoiar a mamografia prevenção de crianças de mama das mulheres no município inteiro. Essa é de DEMI? Mas os síndromes eu não sei, síndromes Cato de mama eu não sei, nós temos uma, nós temos essas Cato de mama sempre tem um componente familiar, mas se tem um parente de primeiro Cato de mama então isso aumenta o risco das mulheres dentro da família e adicionalmente nós temos também mutações nos genes BACA1 e BACA2 que aumentam drasticamente o risco de Cato de mama de A de 50 entre 50 e 80% isso temos também agora síndromes síndromes que aumentam o risco eu não sei se isso existe Outro comentário Outro comentário da Marina Se a cristal do fumo traz a chance menores para o triplo negativo pode ter ligações nas substâncias do fumo estimularam mais as células diferenciais eu não tenho nada a ver é uma possibilidade sim pode ser que praticamente é claro que o efeito aqui das substâncias calcinogenas é maior nas células epiteliais diferenciadas pode ser isso ok é uma possibilidade mas outra possibilidade seria que o fumo ele chegue o seu efeito também de uma maneira acumulatória então se você fuma os efeitos essas mutações que as substâncias cancerígenas induzem acumulam com a idade e o tumor nominal A é típico para mulheres acima de 50 anos acima de 60 frequentemente esses tumores também que crescem lentos às vezes até indolentes crescem muito devagar então talvez isso também tenha a ver que o fumo exige esse efeito na fase avançada da vida essa é outra possibilidade isso não se entende 100% porque o fumo aumenta o risco de iluminar ar relativamente a TMPC o terceiro cenário é que o fumo também talvez interfere com os hormônios também poderia ser eu não sei disso mas poderia ser também uma possibilidade mas tem várias possibilidades aqui na verdade não se sabe isso isso é também um assunto de pesquisa mas não se sabe isso porque o fumo aumenta o risco de iluminar ar e álcool o etilismo também aumenta o risco de iluminar ar relativamente ao triplo negativo isso não é claro o super interessante foi que o etilismo e também obesidade aumentaram o risco o risco de câncer de mama em geral no estudo caso controle e a obesidade adicionalmente também aumentou o risco de triplo negativo relativamente em comparação ao iluminar ar essa função dupla da obesidade é um fato muito importante para isso um comentário da Milena claro fatores externos como rápido e estilo de vida podem aumentar o risco se alimentação exercício físico como eu já falei tudo que mexe com os hormônios né né tá alimentação também exercícios físicos fumo etilismo né sedentarismo tudo isso modifica o risco e com certeza né tem outra pergunta outra pergunta dela é sim a grande a grande maioria dos cânceres no humano aumenta essa chance de ter o câncer aumenta com a idade avançada isso é válido para câncer colorectal para câncer de pulmão para câncer de próstata câncer de mama a maioria dos cânceres comuns aumentam em faixas etárias mais idosas acima de 50 anos acima de 60 anos mas é só são leucemias muitas leucemias isso é só parcialmente só parcialmente independente da idade ou também crianças podem ter as leucemias muitos tumores são multicausais são vários genes alterações em vários genes múltiplos genes que transformam lentamente uma célula normal que se comporta normal uma célula maligna então isso acontece com o tempo uma questão do tempo tem uma pergunta da Luisa 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 Bioinformática depende com qual aplicação eu gostaria de mandar gente da bioinformática ou da informática para a FAP e o Hospital Napoleuloriano que eles começam a digitalizar os dados primeiro seria a primeira coisa porque isso poderia também acelerar provavelmente o fluxo de pacientes sempre bioinformática depende com qual objetivo como eu falei para vocês eu sou aberto para ideias se alguém tem uma ideia boa e tal tudo bem depende acho que encerraram as perguntas muita gente para avisando a sua palestra obrigado dizendo que a sua cidade era muito linda obrigado Leila obrigado obrigado Gislane obrigado bom então acho que a gente pode talvez temos outra oportunidade eu também tenho um seminário eu tenho a disciplina optativa epidemiologia e genética de cáncer onde falamos muito sobre as questões genéticas de cáncer mas também sobre epidemiologia eu tenho isso e ok se vocês querem que eu palestre uma mesma coisa que interessa vocês nessa área eu posso fazer também contar mais coisas para vocês tá então acho que a gente já pode encerrar muito obrigado por aceitar o convite professor também muito obrigado Stephanie quero agradecer a equipe desse evento muito obrigado por dar-me essa oportunidade de mostrar os dados isso é importante e espero que nos encontremos várias vezes de novo ok bom final de semana para todos vocês tchau tchau obrigado tchau muito obrigado tchau tchau continuem na live que a gente vai fazer o sorteio agora tá certo teve um problema com o formulário a gente mandou o formulário da próxima palavra a gente mandou o formulário certo então se atenta a assinar o segundo o formulário tá bom vou agora meter a página para a gente fazer o sorteio quem não viu e quem não sabe que sorteio é esse a gente vai fazer um sorteio de dois livros que o professor que foi o último palestrante das duas horas ele disponibilizou para a gente dois exemplares do último livro que ele acabou de lançar e a gente vai fazer com o pessoal que assistiu a outra palestra tá bom um minuto que eu vou colher para vocês para mostrar para vocês quantas pessoas responderam e com o resultado de quantas pessoas responderam a gente faz o sorteio tá certo bom tiveram 147 respostas 146 na verdade porque a primeira linha não conta então a gente vai colocar dois números para sortear e vão ser 146 participantes bom então os ganhadores é o número 135 e o 106 agora a gente voltou lá para a planilha Soraya Gisele Lorenza e Cleveson Barbosa Silva se vocês já estiverem aqui na live falem com a gente lá no Instagram tá certo para a gente combinar direitinho muito obrigado muito obrigado muito obrigado pela atenção pela atenção de vocês e desculpa pelo erro no formulário e daqui a gente vai começar em cinco minutinhos mais tarde das seis horas porque a gente precisa organizar os slides e as coisas direitinho tá certo então até lá tchau gente